Salve, salve galera! O teclado Lakshim da Redragon é a escolha perfeita para gamers e usuários exigentes que buscam qualidade e performance. Com teclas mecânicas, Switch Brown, iluminação RGB personalizável e construção robusta, este teclado oferece precisão e durabilidade para jogos intensos. As teclas mecânicas do Lakshim proporcionam respostas rápidas, precisas, além de maior durabilidade em comparação aos teclados convencionais. A iluminação RGB personalizável permite que você escolha entre a variedade de cores e efeitos para criar um ambiente de jogo imersivo e único. Com uma estrutura robusta e resistente, o Lakshim é projetado para suportar as demandas do uso diário. Além disso, conta com um design ergonômico que proporciona conforto e reduz a fadiga durante sessões de jogos de longa duração. Se você busca um teclado de alta performance, durabilidade e personalização, o Lakshim da Redragon é a escolha ideal. Adquira já o seu e eleve a sua experiência de jogo para o próximo nível. Vale ressaltar que o teclado Lakshim da Redragon possui switches mecânicos extras para substituição, permitindo a personalização ainda maior da experiência de digitação. No entanto, é importante lembrar que a sua configuração é voltada principalmente para jogos, não sendo tão adequada para trabalho intenso que exige digitação contínua e prolongada. Lembrando que esse e outros produtos da Redragon você encontra em nosso site login.com.br e em todas as nossas lojas.